Na tarde desta quarta-feira, muita gente aguardava o atendimento na Agência da Receita Federal de Pato Branco. Uma fila se formou. A grande procura é para a regularização do CPF, o Cadastro de Pessoa Física. De acordo com o chefe da Receita Federal Microrregião de Pato Branco, em torno de 140 atendimentos presenciais referentes à regularização estão sendo feitos aqui diariamente. Nós sentimos uma demanda muito grande nesta semana e no final da semana passada de pedidos de regularização do CPF por conta do auxílio emergencial oferecido pelo governo. O que nós percebemos é que são, em geral, problemas cadastrais. Então, eram contribuintes que estavam com algum problema no título de eleitor, a maioria com título cancelado porque não votaram ou não fizeram a biometria. E também outros problemas cadastrais, como o nome da mãe, às vezes está errado. Uma letra só que estiver errada já não passa. As pessoas têm se deslocado e vindo até a Receita Federal aqui em Pato Branco. O que muitas não sabem é que boa parte das regularizações do CPF podem ser feitas pela internet. Nos conveniados da Receita, que são os correios, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 7,00, ou mesmo pelo site da Receita. A pessoa acessa a opção CPF, cadastros, e vai em alterar cadastro. Então, ele mesmo pode corrigir o CPF pelo site diretamente. A Receita Federal também está realizando atendimento por e-mail. Atendimento rfb.09 arroba rfb.gov.br Através desse e-mail, é possível a pessoa enviar fotos dos seus documentos e também uma selfie segurando a identidade. Dessa forma, será regularizado o CPF por e-mail. O atendimento presencial começa a uma hora da tarde e segue até as quatro e meia da tarde. Música Música Obrigado.